Você deita e rola, assim desenrola Seu corpo bonito Depois de fazermos tudo Muitas horas de amor Você tão cansada Cansados, com fome Levanto o interfono Em um X salada Cansados, com fome Levanto o interfono Em um X salada Mesmo cansado Seu amor me envenena Uma noite acordado Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mas valeu a pena Uh, uh, uh A ducha está quente Ao terminar Não saia molhada A noite passada Você me assustou Pois acordou Tão resfriada Também eu não sei porquê Tirou toda a roupa E dormiu sem nada Também eu não sei porquê Tirou toda a roupa E dormiu sem nada Turme sem nada Assim me envenena Uma noite acordados Mas valeu a pena 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 Mas valeu a pena Seu amor me venena Mas valeu a pena Amém